Você conhece o PFCT, o Programa Fragatas Classe Tamandaré? Ele faz parte de um programa de obtenção de meios de superfície que visa modernizar os meios navais da Marinha do Brasil. O PFCT prevê a construção de quatro fragatas com alto poder de combate que vão auxiliar na proteção da nossa Amazônia Azul. As fragatas estão sendo construídas na Thyssenkrupp Estaleiro Brasil Sul, que fica em Itajaí, no estado de Santa Catarina. O projeto é uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, formada pela Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defesa e Segurança e Atec, e é gerenciado pela Ingeprom, a empresa gerencial de projetos navais. A produção dos navios em território nacional já gerou cerca de 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos, promovendo a alta qualificação dos profissionais e a evolução dos meios navais a partir de transferência de tecnologia. Este ano estão previstos dois grandes marcos do PFCT. Em agosto vai ser feito o lançamento ao mar da Fragata Tamandaré, o primeiro dos quatro navios do programa. E nesta quinta-feira, 6 de junho, será realizado o batimento de quilha da segunda embarcação da classe Tamandaré, a Fragata Jerônimo de Albuquerque. Fragatas Classe Tamandaré. Um novo futuro sobre as águas. Fragata Jerônimo de Albuquerque. Fragata Jerônimo de Albuquerque. Fragata Jerônimo de Albuquerque. Fragata Jerônimo de Albuquerque.